Então ó, 7 Blocks Vogue, 1 MP5 ou Ouses Oxidado e 2 SSG Espicada Mortal. Vamos simular esse contrato de troca? Temos 40% de chance de conseguir uma Desert Eagle Prince Trim, será um desastre. 40% de chance de conseguir uma K47 Legion of Anubis, também seria um desastre. 11% de chance de conseguir uma K47 Gold Arasb e 5% de conseguir a Desert Eagle. Ignorem os Floats ali. CSGO.net Ao depositar, utilize o cupom DOG e ganhe 40% de bônus. CSGO.net, o melhor site para você abrir caixas e ganhar skins de CSGO. Para quem utilizar o cupom DOG, neste mês de outubro, sorteio especial da Operação Riptide. Uma Butterfly Gamma Doppler Phase 3, uma K47 Arabesca Dourada e uma Glock Gamma Doppler Emerald. Três skins extremamente caras e raras para três usuários diferentes do cupom DOG no CSGO.net. Use o cupom e preenche o formulário. O link do formulário e do site estarão na descrição. São o testesquins.com.br, o melhor site para você comprar e vender as suas skins de CSGO. Use cupom DOG e ganhe 2% de bônus na hora da venda. É, rapaziada, ó, sem enrolação. É, sem enrolação. Estou com muita grana hoje aqui na Steam. Mais precisamente, se carregar. 5.260, então eu vou gastar tudo ou quase tudo em estrelas. E, cara, eu torci para ganhar uma Alp, uma K, alguma coisa, tá ligado? Eu mereço, mano, eu mereço. Não sei quantas estrelas eu vou conseguir, mas, pô, vamos gastando. Acho que umas 2.000 estrelas consta. E aí é aquela parada, né? Gastar 2.000 estrelas ou mais. Se pá mais, para não ganhar nada. Não sei. Pô, uma Alpzinha. Já pensou uma Alpzinha e uma K? Seria top, mas só uma Kzinha tá safe. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 1337. Vídeo abrindo estrelas na Operação Riptide. Vamos ver o que a gente consegue, vamos ver o que vem, o que não vem, tá ligado? Vou gastando aqui toda a minha grana. Ó, já estamos em 4 pau. E é isso, meus manos. O foda é gastar toda essa grana, tá ligado? Vai toda essa grana ir embora. Mano, fiz os cálculos aqui. Chegaremos, ultrapassaremos as 2.000 estrelas, pelo que tudo indica. Cara, 2.180 estrelas. E aí, como que eu vou fazer? Eu vou dividir. Eu vou ser sincero. Eu não tenho interesse em gastar grana na Operação da Vertigo, tá ligado? Porque, mano, qual que é a fita? Operação da Vertigo, na minha visão, na minha concepção, não é da hora. Tipo, sei lá, não gosto nem da M4A4. Agora, eu invisto um pouco na coleção da Dust. Posso pegar essa linha da K47 e invisto um pouco na coleção da Mirage. E eu espero que eu consiga uma WP Hydra do deserto. É a meta, né? Porque o Macau já tem. Mas se vem a AK, tá bom. Tá safe. Já vai pagar o investimento aí, sacou? Então, mano, essa é a fita. 2.180 estrelas. Ó, pra falar que eu não vou gastar nada na Vertigo, eu vou gastar 80 estrelas aqui, tá ligado? Então, a gente vai fazer o seguinte, ó. Eu clico pra obter recompensa e aperto o ESC, porque depois eu vejo tudo de uma vez o que eu consegui, tá ligado? Então, gastaremos aqui 800 estrelas, que dará um total de 20 skins da coleção, né? Da operação. Beleza. Então, ó. 29 skins de inventário. Vamos ver se deu bom ou se deu ruim. A tendência é que deu ruim, ó. Só item cinza. Um item azul já é ok. Um item azul escuro. Um item azul claro, como esse não vale. Um item azul escuro é bom, é tranquilo, é bem da hora, bem gostoso. Ó, bom, bom. Beleza. Então, só pra vocês entenderem, é assim que funciona a brincadeira. Vamos começar? Dust o Mirage. O ni, do ni, te, salame, mingue, o sorvete, colore, eu vou começar por você, Dust. 2.100 estrelas dividido por 2 dá 1.050 estrelas. Então, vamos gastar 1.050 estrelas e depois ver tudo que conseguimos aqui. Ó, vou ficar um tempo aqui, viu? Já adianto pra vocês que eu vou ficar um tempinho. Pra eu não ficar maluco, volume zero. Pra eu não ter que ficar escutando esse efeito sonoro aqui da Valve. E, mano, vou colocar uma música. Música acabou. Mesmo na pior, deu o meu melhor. Fiquei na minha, fiquei quieto. Chegou a hora, rapaziada. 263 novos itens do inventário. Bem, vou passando aqui agora. Ó, um item azul, God. Beleza, esse azul nós não gostamos, enfim. Se brotar um item rosa aqui, dependendo do float e tudo mais, já tá muito, muito God, rapaziada. De verdade, deixa eu baixar o meu monitor. Se brotar um item rosa, já tá muito safe. Vamos passar aqui. Ô, foi só eu pedir, rapaziada. Foi só eu pedir, rapaziada. Picada mortal, mano. Nossa, muito God. Tchul, essas causas são sensacionais, mano. Agora, é só brotar um item vermelho. Mas vamos pra cima, vamos pra cima, vai. Só essa SG, obviamente, não vai pagar aí o investimento, né? A não ser que, pô, tenha outras várias dessas. Só que, ó, tem item pra caramba ainda pra rodar. Cerca de 200. Ó, tem que chegar em 200. Mais um item da horinha, pelo menos, tá ligado? Tamo em 130. Oh, another one? Another one? Ah, God, mano. Ó, ó. Tá bom. Tá bom. Esse aqui tá bom. Esse aqui tá ficando interessante. Daqui a pouco veremos o float. Mas tá bom. Tá bom, tá interessante. Tá legal, tá bacana. Vamos lá, continuando. Chegar em 200, mano. Mais um itemzinho. God. 200, beleza. Mais 63. Ó, roxinho. É roxo? É roxo. Bom também, viu? Bom também. Bom, bom, bonzinho, bonzinho. Poderia estar sendo pior, viu, rapaziada? Assim, não vou agradecer porque, assim, item vermelho que é bom ainda não apareceu. Mas não tá ruim. Não tá ruim. Poderia estar pior. Poderia estar pior. Confesso que poderia estar pior. Tá, beleza. Testado em campo. Uma das SSGs. A outra, SSG. Cadê? Testado em campo também, é. É, dá uma, dá uma bruxada. Porque, pô, se fosse Factory News seria mais interessante. Tá bom, né? Fazer o quê? Temos ainda muita missão. Que agora é a coleção da Mirage. E aí, meus amigos? E aí, meus amigos? Aí, meu parceiro. Aí, não tem segredo. Vamos lá. Mais 262 itens. Deixa eu fazer uma conta aqui, rapidinha. A outra tinha dado 263, né? 263 mais 262. Caralho, quanta merda. 263 mais 262. 525. 525 novos itens no meu inventário. Volume, né? Pra ter aquela emoção. Vamos lá. Ó, azul. Blue, blue, ao menos. Opa. Rosa? Rosa ou roxo? Roxo. A aparência tá boa, hein? Parece Factory News, cara. Nenhum desgaste aparente. Interessante. Vamos que tem ainda pela frente, hein? Mais de 200. Só espero não ser um fracasso. Nenhum rosa, por enquanto. Isso tá me preocupando. Ou não. Ou não. Porque, às vezes, eu não gasto a minha sorte no rosa. E a sorte acumulada vem vermelha, se é que vocês me entendem. Cara, chegamos em 100, hein? E nada. Mais 100. Não, não é possível, mano. Não é possível que... Tudo isso de estrela, não. Não, não, não. Tá zoando, cara. Não, isso daí... Mano, isso não existe, cara. Meu pai amado, tio. Não, isso não é pra existir. De verdade, guys. Guys, é... Eu vou fazer um contrato de troca com todos esses itens. Vai levar um tempinho aqui, tá ligado? Mas, basicamente, eu vou transformar todo item de raridade cinza em um item de raridade azul. Depois eu pegarei todos os itens de raridade azul e transformarei em um item de raridade roxa de roxa pra rosa. E vamos ver se chegamos no vermelho. Vai demorar um tempinho. Mas eu vou fazendo aqui. Ah, cara. Isso foi inacreditável, confesso, mano. Isso foi inesperado, mano. Foda. Guys, olha o quão complexo é isso daqui. Vamos supor que eu tenho 500 itens cinzas. Faço os contratos de troca, consigo realizar ali 50 contratos e aí 500 itens cinzas viram 50 itens azul claro. Esses 50 itens azul claro viram 5 itens azuis. Então, assim, eu tenho aqui alguns itens azuis. Já peguei todos os azuis claros. E agora eu tenho esses itens azuis. Vou fazer um contrato e aí eu tenho um item roxo. Tipo, tem aqui desaquecimento de aço, tá ligado? Termino do jank, aí beleza. Acabava o vídeo. Tem mais item azul, cara. Tem mais item azul. Só tem que tomar cuidado pra não acabar colocando um dos meus itens. Tipo, essa usp aqui que tem o adesivo pra caramba, tá ligado? Ó, bloquizinha. E aí, rapaziada? Qual que é a fita? Esses itens azuis se tornarão itens roxos. Os roxos eu tentarei fazer mais um item rosa. E, mano, o nosso grande final nesse vídeo será no contrato de troca, tá ligado? Contrato de troca. Oxe, gold, hein? É, mano. O contrato de troca vai ter que dar uma salvada aí. Eu vou contar pra vocês, ó. Fala que eu nem tenho tanto item pra fazer contrato de troca. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Preciso de 4 itens roxos. Nossa, aí é foda, mano. Tem mais alguns azuis aqui. O único que eu falei é que esses azuis só não podem estragar o rolê. Tem até uns cinza claros, enfim. Deixa eu completar aqui o rolêzão. Dá pra fazer mais um contrato cinza aqui. Ó, vamos pra mais um azul. A gente taca tudo que tem aí da nova operação, tá ligado? Então, ó. Precisa vir um item da coleção da Mirage. É a probabilidade maior, né? Tem um item aqui da coleção. Não é possível que vai vir um item da coleção do Aperto, né? É a única coisa que não pode vir. E o resto é tudo da caixa. Então, ou vai vir de caixa, provavelmente. Ou vai vir da coleção da Mirage. Eu prefiro coleção da Mirage. Ah, veio da caixa, mano. Ah, não. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vai faltar um item roxo. Ó, vou comprar uma magzinha. Guys, essa é uma das horas mais importantes do vídeo. Por quê? Faremos um item rosa. Um item de raridade rosa. E, tipo assim, como que estão as porcentagens? Nós temos 1, 2, 3, 4. 4 itens da coleção Riptide. Que é a caixa. Não queremos. Temos 2 itens, 3, 4. 4 itens da coleção da Dust. É o que queremos. É o que precisamos. Pra pegar uma unfade ou uma SG de cada mortal. E tem aqui da coleção da Mirage. Tá ligado? Ó, só não pode ser. Ou a MAC 10 caixa de brinquedos. Ou a Glock, ataque do lanche. Ou a SG modo turbo. Boa. Boa. Menos mal. Meu amigo. Rapaziada. Eu tô nervoso. Eu tô nervoso pra caramba. Vamos lá, ó. Deixa eu explicar pra vocês. Eu vou fazer um contrato de troca. Pra finalizar. Começar aqui colocando no contrato de troca, mano. Pra dar sorte. Entrando em campo com o pé direito. Né? As skins aí raras. E eu vou completar com Glock Vogue. Então, ó. 7 Blocks Vogue. 1 MP5 ou Osis Oxidado. E 2 SCS de respicada mortal. Vamos simular esse contrato de troca? Temos 40% de chance de conseguir uma Desert Eagle Prince Twin. Será um desastre. 40% de chance de conseguir uma K47 Legion of Anubis. Também seria um desastre. 11% de chance de conseguir uma K47 Gold Arasb. E 5% de conseguir a Desert Eagle. Ignatius Floats ali. E por favor. Que horror. E por favor. 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 E por favor.